Olá minha querida amiga, mulher que vence, tudo bem com você? Quero deixar aqui uma mensagem de Deus para o seu coração. Vamos ler comigo Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, olha, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a palavra de Deus aqui é bem clara, nós devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha o nosso momento de oração, aquilo que pesa seu coração, aquilo que pesa sua consciência, você tem que deixar, você tem que se santificar, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Estamos rodeados, sim, de muitas coisas para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nossa espiritualidade, a nossa fé, né? Você pode ver aí, a gente liga a televisão, a gente às vezes está diante de pessoas e o que a gente ouve não é bom, o que a gente vê não é bom e aquilo às vezes até esfria a nossa fé, a nossa comunhão com Jesus. Então nós precisamos nos afastar disso, nós precisamos nos separar, nós precisamos nos santificar. Santificar é separar-se do pecado, é deixar bem longe tudo aquilo que muitas das vezes a gente se reconhece, que aquilo está atrapalhando, está sendo embaraço, está sendo uma pedra de tropeço na nossa vida. Isso inclui muitas das vezes até amizades, amizades, más influências, atitudes, pensamentos, comportamentos que você reconhece que Deus não está se agradando disso. Deus tem bênçãos para a nossa vida e todo embaraço atrapalha você de alcançar essas bênçãos. Paralisa a sua vida, você fica ali parada, estacionada, estagnada. Nada vai para frente, porque você ainda guarda na sua vida coisas que estão, vamos dizer, dificultando, coisas que estão fazendo com que você ande bem devagar na fé, vamos dizer assim, né? Dê passos curtos e devagar e você vê que nada muda, o que muda é muito pequeno. Então, muitas das vezes é uma mágoa no coração, a mágoa no coração é um embaraço. Se você guardar isso no seu coração, com certeza, você vai ter muita dificuldade de vencer. Então, você tem que entrar diante da presente de Deus e falar, Deus, o que é embaraço na minha vida? O que está sendo embaraço no meu coração, na minha mente? O que o Senhor não se agrada, não está se agradando? E colocar diante de Deus com sinceridade e pedir a Ele, Deus, venha me mostrar, abra os meus olhos e venha me ajudar a vencer. Entenda que ninguém é perfeito, todos nós estamos buscando de Deus nesse aperfeiçoamento, a santificação, esse aperfeiçoamento na fé, que vai acontecer aos poucos, não é do dia para a noite. Mas todos os dias você vai buscando em Deus melhorar, superar, vencer e Deus vai enxugando dos seus olhos todas as lágrimas, vai te ensinando a dar cada passo até que você esteja completamente bem longe de tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que atrapalha a você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, com paciência, isso daqui é muito importante, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não precisa ter pressa, não precisa querer que tudo muda do dia para a noite. Às vezes você está tentando ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, e aí você pensa, poxa, caí de novo, né? Nossa, falei o que não era para ter falado, ô meu Deus, e agora? E aí você começa até a desanimar, a pensar que não tem jeito mais para você. Será que eu nunca vou conseguir ser essa mulher segundo o coração de Deus? Será que eu nunca vou conseguir mudar, nunca vou conseguir melhorar? Isso te dá um desânimo às vezes? Não pense assim, entenda com paciência. Vai ser dia após dia, a santificação vai acontecendo, o aperfeiçoamento dos santos, como diz a palavra de Deus, nós vamos nos santificando e Deus vai dando vitória, amém? Guarda esse versículo no seu coração que vem de Deus para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.